Parece que hoje é meu dia de azar, ficar te vendo a cada cinco minutos. Olha, mas a senhora muda de humor como muda de roupa, não é mesmo? Se visse como foi simpática e agradável comigo no consultório e agora é isso. O que você quer, hein? Ver a senhora? É que não. É claro. Vim falar com minha amiga Elisa. Com licença. Bruxa velha, como você atreveu a te bater? Ai, Paloma, se a Almerinda pudesse me fazer desaparecer do mapa, ela faria. Quem tá chateado é o Gael, com o Damião. Porque ele não gostou nada dele ter voltado pra cá. E tem mais. Ele tá morrendo de ciúme, Elisa. Eu não sei por que está me dizendo isso, Paloma. Ai, Elisa. Elisa, por favor, não se faça de boba. Você sabe perfeitamente que o Gael morre por você já faz muito tempo. Mas não tem por que ele sentir ciúme. É que... Bom, o Damião pra mim é como... É como um velho amigo, nada mais. Mas quem é que consegue fazer ele entender? Eu sei que você gosta do Gael. E que esse tipo de coisa te machuca demais. Pois é. E por que eu vou negar pra você? Elisa, eu sei que você não tem culpa. Mas é que eu não posso evitar de sentir ciúme... do Gael. Só ter olhos pra você. Amiga, deixa de ser boba. Eu nunca vou me envolver com o Gael. Nunca. Ele pra mim é como se fosse um irmão. E me deixa dizer outra coisa. Eu tenho certeza... de que o Gael não é apaixonado por mim, como você tá pensando. Ai, Elisa. Amiga, eu tenho uma máquina de escrever aqui... que já faz tempo que eu não uso. Talvez não funcione muito bem. Ai, não importa. Eu só quero pra poder praticar em casa. Depois eu te devolvo, tá? Ai, não se preocupa com isso. Olha, e todos esses livros sobre cultivo de pimenta são seus? Não, eu peguei lá na biblioteca. Ah. E aí, por acaso você vai ler todos? Claro que vou. Mas pra quê? Por quê? Ué, porque eu tenho curiosidade de investigar o cultivo da pimenta, todas as propriedades que ela tem. Afinal de contas, essa é uma coisa que a minha família se dedicou a vida toda, na verdade. Bom, isso é... Olha, você não me contou, hein? Que tanto conversou com o Damião quando você foi pra praça com ele. Ai, nada demais. Nada? Nós só ficamos relembrando de quando éramos criança. Ai, eu não sei explicar, mas eu senti tantas coisas. Coisas? É? Que coisas? Bom, é que por um momento eu pensei que nós poderíamos voltar a ser unidos como éramos antes, mas... Ai, não. Eu acho que vai ser muito difícil recuperar a nossa amizade. E por que diz isso? Pela mãe dele? Ai, não, Elisa. Você não pode deixar que aquela mulher consiga fazer o que ela quer. Além do mais, o Damião não tem culpa de ser filho de uma mãe tão chata, não é? Ai, não. Olha, ela já conseguiu nos separar do nosso amigo por muitos anos, né? Então, agora é a nossa vez de querer uma revanche. Ai, porque o Gael, você e eu vamos... Amor que vive, amor que ama, amor que age.